Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Quem deixou para fazer os seus serviços bancários amanhã, a Caixa Econômica informou que não haverá atendimento nas agências neste sábado, dia 15. O atendimento a serviços essenciais segue sendo feitos normalmente de segunda a sexta. Os pagamentos do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS seguem nos calendários já divulgados. Para mais notícias, acesse o nosso portal. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.